Hoje, 18 de novembro, é dia do Barroco Mineiro. A data coincide com o dia da morte de Antônio Francisco Lisboa, Leijadinho. E para no ano que vem, estão programadas uma série de eventos que vão marcar o bicentenário da morte do mestre do Barroco. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Ruth Soares. Ruth, uma boa noite pra você. E os preparativos já começaram? Olá, Luciano. Boa noite a você, boa noite a todos. Já começaram sim. Começam hoje a noite, onde aqui na Assembleia Legislativa vai ser dada posse a comissão curadora responsável pelas comemorações do bicentenário de Leijadinho. Eu vou conversar agora com a Luísa Luna. Ela é membro da comissão gestora das comemorações. Luísa, hoje o que vai acontecer aqui? O que está preparado? Olha, hoje nós estamos comemorando pela primeira vez o dia do Barroco Mineiro, que foi instituído pela lei estadual, de autoria do deputado Dines Pinheiro, presidente da Assembleia. E durante esse evento será dada posse às comissões curadora e gestora encarregadas do calendário de comemorações do bicentenário de Leijadinho, que acontece em 2014. Além dessa posse, também outras coisas estão preparadas para hoje. O que mais a gente pode contar? Hoje nós procuramos trazer alguns conteúdos ligados à questão do Barroco. Então nós teremos o lançamento do último exemplar, o exemplar póstumo da revista Barroco, de Afonso Ávila. Nós teremos a obliteração de um selo comemorativo do dia do Barroco, apresentações artísticas dos músicos Celso Adolfo, acompanhado do cravista Antônio Carlos Magalhães. Teremos também uma parte cultural, uma exposição, fragmentos, Barroco fragmentos, com algumas peças selecionadas do Barroco. E uma mesa de quitandas, um projeto em parceria com o SENAC, onde nós vamos disponibilizar informações culinárias e hábitos do século XVIII. E para o ano que vem, já dá para adiantar alguma coisa? Olha, tudo depende do trabalho dessa comissão, essas duas comissões que vão pensar, as informações que são importantes, recuperação de acervos, e principalmente a disponibilização de informações para os mineiros, para os brasileiros, e também aproveitando a oportunidade da Copa para os turistas que venham à Minas Gerais. Muito obrigada, então, Luísa. Então, lembrando que hoje, após essas comissões, inicia-se, então, a celebração pelo Bicentenário do Mestre Aleijadinho. Aleijadinho que tem obras espalhadas por todo o Estado. A repórter Camila Marinho e o cinegrafista Dedé Ferreira estiveram em Congonhas, onde as esculturas dele chamam a atenção de todo mundo. Veja na reportagem. É beleza de encher os olhos a cada pedra, monumento e escultura, detalhes que impressionam. Nas capelas localizadas no alto da cidade estão os passos da paixão de Cristo. As obras feitas por Aleijadinho entre 1796 e 1799 mostram o caminho de Jesus ao Calvário. 64 imagens compõem as cenas sagradas. Esculpidos em cedro rosa, os últimos passos de Jesus acompanhado dos apóstolos. riqueza que atrai olhares do mundo. Este grupo francês ficou impressionado com o estilo da arte mineira. Pergunta a Madame Surrot o que ela mais gostou. A francesa diz que foram as estátuas dos profetas ao ar livre. Nas palavras dela, muito elegantes e cheias de detalhes. Os 12 profetas foram esculpidos em pedra sabão quando Aleijadinho já sofria deformações pelo corpo. A obra é considerada a mais importante do artista e foi reconhecida pelo Unesco como patrimônio da humanidade. As peças estão situadas ao ar livre, bem em frente à Basílica do Senhor Bom Jesus de Matosinhos. Embora nós temos os vigilantes aqui com a guarda, nós temos também a população. O que estiver passando na hora e alguém estiver fazendo algum vandalismo, com certeza, eles chamam a atenção, chamam a polícia, chamam a guarda, eles chamam a atenção da pessoa que está fazendo. Então, todas as pessoas são parceiras nessa questão da vigilância. A população está extremamente atenta a qualquer sinal de perigo com relação a essas peças, porque elas se apoderaram disso. Isso faz parte da identidade do Congonhas, não só de Congonhas, mas de Minas e do Brasil. Afinal, esse conjunto foi eleito imagem de Minas. Então, a imagem de Minas tem que ser preservada, tem que ser cuidada com muito carinho. Eu achei bastante interessante, né, porque faz parte da nossa cultura, né, e às vezes a gente fica tão afastado, né, tão preso a BH e uma oportunidade a gente vem conhecer, né, porque é uma construção maravilhosa, né, muito bonita. E com essa comemoração, né, dos 200 anos, eu achei importante também participar, vir ver, conhecer. Fico imaginando como o trabalho que eles tiveram, né, a capacidade de criar essas coisas aí, né. Eu acho que hoje isso não existe mais, né. É tudo maravilhoso, você vê que vem gente de fora para poder admirar, né, toda a nossa beleza, toda a nossa riqueza. Você vê que é muito maravilhoso, né. Eu adoro. Como você observou, nós tivemos um pequeno problema na trilha sonora dessa reportagem, mas até no silêncio as obras do Aleijadinho sobressaem e falam mais alto.